Opa opa galerinha como vocês estão? Hoje estou começando mais uma edição de desafios dos inscritos aqui no canal então já se inscreve no canal e deixa seu like porque você encontra vídeos bem divertidos. Bora pros desafios. Já estamos aqui com o Ford e vamos levantar a caçamba. Finalmente cuidado pois as manobras que vocês verão são altamente perigosas então não tente repetir sem um adulto supervisionando. Então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A desafio concluído com sucesso bora pro próximo. Top. Obrigado. Anotado salve me lembro do senhor Wilson. Que coincidência. Te desafio a jogar um NPC no mato. Já estamos a... E bora pegar esse cara que ele vai fazer isso porque ele quer. Eu não tô obrigando ninguém a fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi muito boa. É só sairás até a caçada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CO 사고MAR precisa se transferir em dich 7-shirts. Bora fazer com esse Aqui você tá fazendo seu retardado Preciso da sua ajuda pra fazer um desafio Eu não vou ajudar você Tô ocupado Vai ser rápido Você precisa ir para fora da pista Eu não vou Eu te pago quanto você quer R$ 1.200 Você vai acabar me falindo desse jeito Eu te pago agora Você tem que cumprir o desafio R$ 1.200 Desafio concluído direitinho Bora pro próximo Valeu migão De nada Sou novo inscrito Obrigado Te desafio A jogar um caminhão Em cima do posto Já estamos aqui no posto Bora ir ali Agora eu coloco a rabo do caminhão aqui salvo E saiu já já Eu vou Pronto A socorro Desafio concluído direitinho Bora pro próximo Trolei É com muita tristeza que termino Mais um vídeo nesse canal Então já deixa seu like E se inscreve no canal Porque senão você vai bater a cabeça na parede E a noite Deixa mais desafios Tchau 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 Tchau